Boa tarde, boa tarde, vamos viajar para a Serrana do Maranhão, saindo já de Pinheiro, curtindo esse sol bacana, esse vídeo é para você curtir, para você dar um like, se inscreva aí no canal e ative o sininho aí, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri